Bem, voltando aqui para o Brasil, vamos falar do tempo em todo o país e também aqui no estado de São Paulo. Vamos sim, Lu. A chuvarada dessa terça deixou a capital paulista sob estado de atenção para alagamentos. E a Fernanda Azevedo já está aqui em nosso estúdio. Boa noite, Fernanda. Fernanda, tivemos problemas mais graves por causa dessas chuvas? Boa noite para vocês também, para todo mundo em casa. Tivemos sim ocorrências mais graves por causa das enchentes. Especialmente lá na Zona Sul, na região de Parelheiros, foram registrados alagamentos, como vemos nessas imagens compartilhadas nas redes sociais. O helicóptero Águia da Polícia Militar e 20 homens do Corpo de Bombeiros fazem buscas por uma mulher e duas crianças que foram vistas sendo arrastadas pela enxurrada para dentro de um rio. Parelheiros fica bem próximo à Serra do Mar, região que recebeu mais umidade hoje. Na rodovia Anchieta, houve queda de barreira no quilômetro 49, na pista norte. A subida é feita somente pela imigrantes. Já em Ubatuba, no litoral norte, também foram registrados vários alagamentos, transbordamento de rios. Em alguns locais, moradores chegaram a ficar ilhados. E amanhã ainda há condição para chuva frequente, aqui nessa faixa leste do litoral de São Paulo. O sol ainda aparece e chove a partir da tarde na divisa com Minas Gerais. E no interior do estado, então, sol, tempo firme e ensolarado. Na capital, a chuva já perde intensidade. Faz mínima de 15 e máxima de 22 graus, ainda sem muito sol. Na quinta, a máxima pula um pouquinho para 23 graus e o tempo começa a abrir. E aí, na sexta, o sol já aparece mais, esquenta, máxima de 26 graus. E tudo indica que o fim de semana será de tempo aberto e bastante calor de novo. Que bom, né? Bem, já falamos da chuvarada em São Paulo e pelo Brasil. No centro-norte, a chuva segue forte e volumosa, com potencial para mais alagamentos. Vou destacar amanhã as seguintes capitais aqui no nosso telão. A gente tem Palmas, Belém e Manaus, com acumulados de cerca de 20 a 24 milímetros de chuva. Brasília, 25. Agora, em Vitória, a chuva até diminui em relação aos últimos dias. Mas como está chovendo muito por lá, rios e encostas já estão bastante saturados. Já falamos bastante de chuvas, vamos encerrar a previsão de hoje com imagens de esperança. A temporada de migração da espécie pinguins de Magalhães no litoral brasileiro está terminando. E foram registrados pelos projetos de monitoramento da Petrobras, de junho a novembro, mais de 6.700 animais. Os pinguins encontrados vivos são avaliados e, quando necessário, são encaminhados para atendimento veterinário. Aqueles que têm condições de sobreviver são devolvidos para a natureza. São Paulo foi o terceiro estado com o maior número de pinguins encontrados esse ano. Ficou atrás de Santa Catarina e lá do Paraná. Belas e mais, Fernando. Fofurômetro aqui do JG explodiu agora. Muito bonitinho. Obrigado, até amanhã. Obrigada. Boa noite, gente. Até. Obrigada. 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 Obrigado.